É o DJ H7 que tá no beat, DJ Paravani da 17, o predileto dela DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão Descobri, vou espanar, esse dom que ela tem É que as mina de SP já tá tudo sentando bem A de 13 e 14 tá tudo sentando bem Vem se liga aí menina, nossa família é forte Yeah, vai se tá no post Yeah, vai se tá no post É o, tu tá no post A de 13 e 14 tá tudo sentando bem A mulher experiente, a mulher que tá começando É o DJ H7 que tá no beat, DJ Paravani da 17, o predileto dela DJ Gu MDK, o mais brabo do Mandelão Descobri, vou espanar, esse dom que ela tem Descobri, vou espanar, esse dom que ela tem É que as mina de SP já tá tudo sentando bem A de 13 e 14 tá tudo sentando bem Vem se liga aí menina, nossa família é forte Yeah, vai se tá no post Prepare-se, é o, tu tá no post Vem se liga aí menina, nossa família é forte Vem se liga aí menina, nossa família é forte Vem se liga aí menina, nossa família é forte Vem se liga aí menina, nossa família é forte Vem se liga aí menina, nossa família é forte Vem se liga aí menina, nossa família é importante Tchau, tchau.